Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje finalmente nós vamos terminar o nosso tour aqui no Shopping New Bancas vou concluir com o setor rosa, gente, tem muita opção de banca maravilhosa aqui cheia de fornecedores, fabricantes, eu tenho certeza que você vai gostar mas antes eu vou pedir pra você marcar presença aqui deixando aquele like maravilhoso e se você é novo por aqui já seja muito bem-vindo se inscreve aqui no canal e fica comigo porque vai ter muita novidade por aqui bora lá conferir o que nós temos de melhor aqui no setor rosa do Shopping New Bancas, bora! gente, eu vou começar mostrando pra vocês o setor rosa, mas pela rua Alexandrino Pedroso, tá? ó, ali você já pode ver o Canidé, aqui também o Valtier popular, tá? Alexandrino Pedroso é uma travessa aqui do Valtier, ó e aí você já consegue visualizar a parte rosa aqui do Shopping New Bancas bora lá que tem muita coisa show de bola aqui pra vocês já vou dar início mostrando pra vocês a primeira banca com esses modelos maravilhosos porque a gente tá aí já no outono e inverno, né? bom pra você que trabalha com a revenda dessas peças já fazer estoque aí na sua loja os preços estão maravilhosos e nós vamos começar mostrando esse modelo aqui que é um modelo aí meio verão, né? mas dá pra gente jogar um casaco por cima que fica show de bola esse modelo tá no tecido do Natar tem a blusa e a calça também tem outras opções de cores tem tamanhos MG, está apenas R$65,00 deixa eu mostrar pra vocês como que ele é atrás, ó aqui é esse detalhe aqui atrás, na parte das costas e aqui a parte da calça, gente, com lastex só tem a barra dobrada, tá bem bonita, tá? apenas R$65,00 e aí nós temos esse macacão que eu achei assim chiquérrimo bem bonito, gente, elegante tecido duna, né? aquele tecido prático que não amassa eu acho que a manguinha é 3 quartos, meninas tecido duna, aqui ele tem um leve drapeado, né? pra deixar a manga aí mais estilo princesa decote em V transpassado tem lastex na cintura e também o cintinho pra você fazer a amarração e a calça, ó, do macacão como que é? é estilo jogger, né? que tem o elástico aqui embaixo esse modelo tá apenas R$55,00 ela também vai ter outras opções de cores não, gente, ó, é um tamanho mais larguinho é estilo 3 quartos, mas ele fica dependendo do tamanho do braço, né? ele fica manga longa então temos esses dois modelos no tecido duna mas nós também temos muitas opções no tecido lãzinha perfeito agora pra nova estação, né, gente? eu vou começar apresentando esse modelo aqui que são 3 peças, né? um conjunto com cropped, ó cropped com manga longa e botões frontais cropped de alcinha fina o cropped não tem bojo, tá, gente? e aí temos a calça pantalona com bolso detalhe aqui da gola esse daqui tá apenas R$80,00 porque ele é pantalona, tá? ela também vai ter outras opções de cores deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês gente, aquele conjuntinho com cropped nós vamos ter todas as opções de cores aqui, tá? vai ter o rosa, vai ter o azul o cinza também o rosê que tá lindo, gente olha aqui o vinho, que maravilhoso tem o fúcsia esse daqui e também tem nas opções preto, gente vou mostrar outras opções aqui pra vocês esse daqui é o modelo já com cardigan mais alongado manga longa aqui dentro nós temos a blusinha regata e a calça é mais justinha esse daqui tá apenas R$70,00 e ela também vai ter outras opções de tamanhos pra gente escolher tamanhos e cores esse modelo que eu gostei muito ele parece um pouco com esse que eu já apresentei só que a diferença é que aqui na parte do cardigan ele é um pouco mais aberto que dá aquele charme no modelo, né, gente? essa cor terra-cota tá incrível então ele vem em três peças tem bolsinho, tá? apenas R$70,00 e ao lado a gente vê esse conjunto também tá lindo que é com o vestido, ó de gola alta um vestido mais curto acima do joelho e vem com o cardigan gente, R$55,00 tem muitos modelos lindos aqui pra vocês escolherem, hein? já fazer a festa aqui na loja amei porque tem variados, ó não é só um modelo, né? são muitos modelos pra gente escolher esse modelo aqui a gente pode ver que tem a blusa com capuz manga-longa também com detalhes essa calça aqui também é calça-punho R$60,00 também vamos ter outras opções de cores esse modelo aqui olha que diferente que bonito, né? blazer, meninas, ó esse conjunto aqui vem o blazer tá muito chique esse modelo também gostei bastante então vem três peças também desse conjunto vem o blazer de lãzinha vem a regata e vem a calça, ó com essa parte aqui de elástico aqui em cima e ela é pantalona gente, olha que conjunto massa amei tá quanto esse? R$85,00 R$85,00 meninas temos mais um modelo super estiloso e elegante com essa manga super diferenciada também esse tá quanto? R$60,00 R$60,00 e meninas lembrando pra vocês que ela trabalha com atacado e varejo já vou mostrar o cartãozinho da loja e falar algumas informações pra vocês e um outro modelo que eu tô assim apaixonada porque sai a minha paixão gente, olha só esse modelo que lindo e aí tem o cropped que não é um cropped tão curto, né mais justo mas aí a saia alta saia midi, ó até a canela mais ou menos achei maravilhoso também tem outras opções de cores e esse aqui tá quanto? gente, R$60,00 eu mostro pra vocês as variedades de cores também pra vocês ficarem cientes o cartãozinho da loja é esse aqui MB Dan e Fê Modas tá aqui no Ninho Bancas Setor Rosa Banca R$50,00 vou deixar aqui o contato pra vocês entrarem aí falarem com a Magali ou com o Elizardo fazer o pedido de vocês e também tem o arroba do Instagram arroba underline Magali underline Balboa tá? pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades e conferirem as novas coleções a loja trabalha com atacado e varejo gente não tem mínima aqui se você quiser comprar no atacado tá? e pra envios meninas pra todo o Brasil ela faz a partir de oito pecinhas em ônibus de excursão correios transportadoras pra vocês tá? ela trabalha com os tamanhos M e G vai vestir aí um 40 42 como estica um pouquinho até um 44 dependendo muito do modelo que você escolher tá bom? amei já essa primeira loja gente tem muitos modelos incríveis aqui pra você arrasar viu? bora lá continuar o nosso tour gente aqui ao lado já temos blazer aqui também meninas que amam blazer assim como eu aqui a gente também vai encontrar essas peças maravilhas gente olha esse pink que maravilhoso e ele é forrado meninas olha que graça ó botão encapado com o bolsinho falso aqui na frente já vou apresentar o cartão daqui da loja pra vocês ó temos muitas peças aqui a loja é Jave Modas gente atacado atacado e varejo é fabricação própria viu meninas ó já vou deixar o contato do whatsapp pra vocês o primeiro contato gente ela falou que tem o catálogo tá? fica aqui no Newbank setor rosa bem ao lado da primeira banca que eu já apresentei pra vocês com aquelas peças incríveis aqui também a gente vai encontrar muita peça linda e fica aqui na loja 5 mil loja de número 5 mil bora lá que eu vou apresentar pra vocês as peças que nós temos aqui vamos começar pelo blazer né meninas esse blazer tá maravilhoso olha só isso tem outras opções de cores e ela tem estampas também gente ó todos eles forrados deixa eu tirar isso aqui pra mostrar pra vocês olha que lindo esse gente dá pra fazer vários looks né tem o off-white também amiga tá quanto o blazer amiga do céu 70 reais meninas tô passada e o blazer tem boa estrutura e é forrado tá gente tô bege sério 70 reais forrado amiga corre 70 reais forrado vamos apresentar mais um pouco dessa peça olha atrás bem alinhado tá bem costurado gente gostei 70 reais tá bom hein ó botão encapado já mostrei pra vocês ótimo maravilhoso por dentro ele tem forro mas não tem forro na manga tá meninas meninas amei 70 reais vai ter tamanhos dele amiga do pé até o GG e o GG é padrão tá gente vai vestir até um tamanho 44 tem outras opções de peças pra gente escolher também mas vamos um manequim agora né ó nós temos esse modelo aqui que é um macacão todo no viscolinho ó pantalona tem nessa cor aqui mais clara mas ela tem outras opções de cores né amiga tem outras opções de cores também ó já tem um valorzinho ali pra falando pra vocês atacado 70 e varejo 80 reais ela trabalha aqui na loja com atacado e varejo pra envios a partir de 6 pecinhas aí pra todo o Brasil aqui na loja você consegue o valor de atacado a partir de 3 peças nós vamos ter vestido também aquele parece um tamanho plus hein gente bem soltinho apenas 55 reais no atacado e varejo 65 reais outros modelos de vestidos a gente vai encontrar aqui olha o blazer como fica no maniquim gostei desse blazer gente forrado 60 reais tá bom hein tem opção de cropped também no viscolinho e também trabalha com viscose tá gente ó bastante peças no tecido plano uma moda assim mais elegante mais chique também ó as calças estão 45 reais e o varejo 55 reais amiga é só o valor da calça ou é o conjuntinho o valor da calça aqui é viscolinho e a gente é viscolinho ah tá ó gente essa aqui é viscolinho tá então a calça tá 45 e o varejo tá saindo por 55 reais essa opção aqui também com essa cor tá bem bonita né uma cor elegante atacado 60 e varejo 70 tem esse modelo azul também pantalona aí pra vocês que procuram deixa eu tentar aproximar um pouco mais pra vocês ó modelo maravilhoso tem também esse daqui que é o verde tá 60 no atacado e 70 reais no varejo ela também tem modelos mais justinho e outras opções de vestidos pra vocês escolherem ó com muitas opções de estampas e cores agora vamos olhar os manequins aqui de fora também temos em opção em lãzinha esse daqui é um vestido mais alongado né com a gola alta que eu acho super chique pra gente colocar aquele cintinho aquela joia da cintura e deixar aí maravilhoso com uma meia e uma bota a gente fica incrível 65 e 50 reais vamos ver outras opções aqui que ela vai ter tem também conjunto né amiga em alfaiataria olha que chique gente vem o blazer e também vem a opção da calça em alfaiataria uma moda mais executiva né social vamos ver blazer forrado gente gostei viu e tá quanto amigo conjunto ó gente 115 reais se você pagar no valor de atacado e essa calça aqui qual que é o tecido dessa calça amiga sarja com elastano gente sarja com elastano ó aqui do lado ela tem esse detalhe pra fazer pra fechamento e aqui na frente olha que bonito bonita né uma calça mais justinha aí no corpo e ela tá quanto 35 reais meninas deixa eu mostrar mais de longe gostei gente mais uma loja mara aqui pra vocês temos outras opções de vestidos ó vestidos de manga longa também muitas peças muitas peças pra vocês arrasarem é a JV modas tem aqui ó o arroba do instagram vou deixar aqui já na fachada pra vocês acessarem conferirem as novidades lá usarem também pra fazer a divulgação da loja de vocês ela faz envios aí pra todo o Brasil a partir de 6 peças e trabalha do tamanho P até o tamanho GG que vai vestir a numeração 44 e nós vamos seguindo com o nosso tour aqui no setor rosa tô gostando bastante do setor rosa hein gente tem muita opção plus size olha que legal fabricação própria preços atacado a partir de duas peças ó gente tem chemise esses vídeos aqui no canal muito obrigada por vocês acompanharem a gente sou muito grata a Deus pela vida de vocês muito feliz com cada coraçãozinho que vocês colocam aqui nos comentários também pra vocês que estão sempre comentando que estão sempre curtindo aí os nossos vídeos eu espero que Deus abençoe muito gente muito vocês que vocês possam prosperar em tudo que quiserem e pra vocês meninas também que procuram lojas aqui do Braz estão sempre nos acompanhando justamente pra isso que Deus abençoe vocês também que vocês achem muitos looks incríveis e que arrasem aí por onde vocês forem meninas tem moda fitness aqui também ó setor rosa tá recheado de coisa boa ó então a gente vai ter todas essas peças aqui se vocês quiserem depois coloca aqui no comentário que eu volto tá e aí gravo só moda fitness aqui pra vocês baby girls calça cargo que é super modinha né tá em todos os lugares muitas opções e aí tem esse modelo também em outro tecido vamos continuar aqui mostrando peças pra vocês gente já marcou presença aqui? amiga se você ainda não marcou ajuda este canal marca presença deixando aquele like aquela curtida o seu joinha porque ajuda muito a gente tá a alcançar aí mais pessoas com o seu like abençoado ó gente aqui a gente vai ter estilo alfaiataria uma moda mais camisa né calças deixa eu ver se ele deixa gravar aqui pra mostrar pra vocês não autorizou a gente gravar mais deixa eu falar pra vocês essa aqui é essa loja aqui tá número 5005 você vai encontrar aqui muitas opções de tecido duna estilo camisa tem vestidos ali tem muitas peças mas vamos seguindo nosso tour aqui pra mostrar tudo pra vocês moda plus maravilhosa deixaram gravar aqui e olha só os modelinhos lindos que nós temos aqui nessa loja eles trabalham com o viscolinho tá meninas esse modelo aqui de manga curta decote quadrado só um babado tá gente só uma maria tá lindo demais essa estampa hein maravilhoso tem também assim animal print com manga longa muitas peças lindas aqui tem estilo ciganinha também ó com dois babados na manga três marias com lastex na cintura né animal print de oncinha que é um sucesso de vendas né todo mundo ama o vestido curto assim ó com a manguinha flare opções assim também ciganinha com outras estampas mais floral modelo curto também com não tem lastex na cintura mas tem um cintinho pra gente fazer amarração ó chemise meninas temos chemise longa deixa eu dar uma olhada aqui gente ó do lado ela vai ter esse recorte aqui ó essa fenda uma graça né essa chemise tá bem bonita e olha a manga como é diferente ó é uma manga mais aberta gostei gente deixa eu falar o preço pra vocês qualquer modelo longo está apenas setenta reais tamanho plus tá meninas que vai vestir até a numeração cinquenta e dois então vai vestir entre o quarenta e oito e cinquenta e dois e os vestidos curtos estão apenas cinquenta e cinco reais isso o valor de atacado se você quiser vir aqui na loja e comprar no varejo aí pra vocês arrasarem você só paga cinco reais a mais e aqui na frente ó temos aqui a loja né e aqui na frente nós temos a banca também da loja gente eles trabalham das duas horas da manhã até o meio dia tá então você consegue encontrar essa loja aberta a meio dia se você vier aqui temos também conjunto em lãzinha gente outono e inverno aí chegando pra vocês também já mostrei algumas opções ali ó esse aqui tem a parte mais alongada atrás no bumbum ó e a calça ela é mais justinha calça punho aqui na perna gente esse conjunto tá quanto Miguel? 60 reais minhas tamanho plus tá que vai vestir até os 52 pra vocês tem o rosê vai ter o azul tem o marrom tem o terracota verde e vinho e aí o modelo mais tropical que eu já apresentei pra vocês também tem outras opções de cores aqui vou apresentar pra vocês o cartão da loja é a Bel confecções atacado e varejo gente é fabricação própria precinho maravilhoso aqui pra vocês tá fica aqui na banca número 5006 gente aqui no setor rosa vou apresentar outra numeração de cartão também pra vocês acessarem o catálogo então é a loja a Bel confecções gente com todas essas opções aqui pra vocês hein bora lá continuar o nosso tour vou parar aqui nessa loja porque moda evangélica tem muito vestido bonito aqui os preços também estão bons hein olha só esse modelo que lindo ó esse aqui tá no texto do viscolinho mas é um viscolinho assim encorpado e bem bonito gente assim tipo bem refinado sabe gostei essa manga mais assim ó mais larguinha maravilhosa decote quadrado longo 70 reais viu meninas 70 reais modelo assim de manguinha curta tá 60 reais valor de atacar trabalha com atacado e varejo tá e aqui dentro a gente também tem muitas opções esse daqui é manga curta 60 reais manga longa com botões tá 70 reais esse daqui manga curta todos no viscolinho tá gente ó babados três marias aí pra vocês apenas 60 reais esse daqui que é o curtinho tá 50 reais valor de atacado muitas opções de cores pra vocês escolherem a loja trabalha com atacado e varejo aqui pra você pegar na loja no atacado vai sair a partir de três pecinhas tá e pra envios 12 peces apenas no ônibus eles não trabalham com correios meninas só ônibus e trabalham com os tamanhos do P até o GG e o GG ele vai vestir um tamanho 44 tá é um tamanho padrão aqui no braço tá gente tem muitas opções também além dos vestidos ó eles tem short em alfaiataria tem outros modelos deixa eu apresentar pra vocês esse que eu gostei bastante modelo de manga curtinha lembrando pra vocês 60 reais manga longa também essa outra opção de cor 70 reais gente olha esse que graça uma moda evangélica tá maravilhoso né esse aqui nipoá que nunca sai da moda né gente maravilhoso tem outras opções de cores pra vocês escolherem também e aí a gente vem pra cá além de moda evangélica de vestidos eles também trabalham com algumas peças aí em alfaiataria 45 reais 60 reais aqui tá 50 reais alfaiataria tá meninas com bolso boa costura e o próprio de tá quanto ó gente 25 reais atacado e aí eles também trabalham com blazer tá quanto blazer 70 reais o blazer e a calça 50 reais em alfaiataria ó tem esse modelinho diferente também tá quanto isso ó 50 e o cropped de 25 reais gente ó esses são os valores que eu passei pra vocês é valor de atacado tá se você quiser vir comprar aqui no varejo também na loja é possível mas você vai pagar só 10 reais a mais em cada peça tá meninas deixa eu mostrar pra vocês o cartão da loja é dona Nancy Modas esse aqui é o arroba do Instagram pra vocês ficarem por dentro das novidades dona Nancy fica aqui no setor rosa tá esse daqui é o whatsapp pra vocês entrarem em contato tem o catálogo lá também pra vocês tá verificarem todos os modelos disponíveis também verificarem os valores e fazerem a compra de vocês a gente vai ter opção de moda evangélica com vestidos entre 70 e 50 reais achei que os preços estão bons tá gente as peças aqui são muito boas bem costuradas eu gostei bastante também tem alfaiataria pra vocês escolherem agora a gente vai dar continuidade com o nosso tour aqui no setor rosa gente parei aqui na banca vetrix o nome da loja tá maravilhosa porque eu achei muitas calças cropped blusinhas vocês vão encontrar aqui jaqueta também no corino gente olha que modelo mais lindo e elegante essa calça é tipo tem recorte mais fino estilo alfaiataria tecido tuio delta ele tem detalhes no bolso com botão super diferente achei super estiloso então tem botão encapado aqui com esses detalhes também tem botão ali pra fechamento com zíper e pelo que eu estou vendo meninas eu acho que tem forro tem forro amigo maravilhoso gente gostei muito e essa cor tá super elegante né e essa aqui tá quanto amigo ó gente 50 reais o valor da calça tá tem tamanhos também né tem tem tamanhos P, M e G e tem também ó o blazer que é tipo um blazer cropped aí no corino com o botãozinho ali tá uma graça 50 reais e aí a gente vai passar pra outros modelos modelagens de calça todas as calças skins agora que eu vou apresentar pra vocês isso aqui é super diferente porque ela tem uma parte de cinto aqui no corino tá bem bonita essa aqui tá quanto amigo 60 reais também vai ter outros tamanhos tá gente pra vocês depois eu vou falar algumas informações da loja luz 35 reais tecido sirê 35 reais também 35 reais também pra vocês é minhas aproveita que vai entrar o inverno aí pra vocês usarem muito também tem essa opção aqui que tem estilo metalacê aqui ó 35 reais e esse último modelinho tá quanto a de 3 hipers tá 40 e aí nós temos também cropped e camisas tá quanto o valor dos cropped amigão a camisa cropped tá 30 a camisa tá 40 e e 50 50 reais ó gente é isso aí tá todos PMG também vamos ter muitas opções de cores tamanhos pra vocês a loja trabalha com os tamanhos PM e o GG tá que vai vestir até a numeração 44 que é o tamanho padrão a loja também faz envios aí pra todo o Brasil a partir de 10 pecinhas pra vocês temos jaquetas em Corino você pode acompanhar o Instagram vou deixar o cartão aqui pra vocês e também podem acompanhar o WhatsApp lá que eles fazem a atualização do catálogo sempre vetrix pra vocês aqui no shopping New Bancas corredor 2 tá gente banca número 5034 5035 bora continuar o nosso tour gente vou mostrar pra vocês essa loja assim maravilhosa meninas do modo evangélica a gente pira aqui nessa loja fala sério olha só a quantidade de modelos lindíssimos que a gente vai encontrar aqui já peguei o cartão da loja e já vou apresentar pra vocês é ajuste em moda a banca dela gente é enorme como eu já mostrei tá então fica no número 5047 5048 5049 e 5050 esse daqui é o WhatsApp pra vocês acessarem já pegarem lá o catálogo com os valores né e também todas as opções de estampas e cores também tem um Instagram pra vocês acessarem ficarem por dentro de todas as novidades por lá a loja trabalha com atacado e varejo e o atacado aqui minas na loja é a partir de 3 peças tá mas ela também faz envios aí pra todo o Brasil a partir de 10 pecinhas ela trabalha com os tamanhos MG e GG e o GG vai vestir de 1,44 até o tamanho 46 gente nós temos muitas opções aqui viu então nós temos modelo de manga curta manga 3,4 também manga longa vou começar apresentando esse modelo meninas que amam modelinho diferenciado esse daqui não é babado 3 marias tá meninas esse daqui é um modelo mais reto olha que lindo ele parece uma chemise mas ele tem a manguinha ali com lastex ó com botões frontal ele é um tamanho longo mas é um viscolinho tá maravilhoso esse daqui de manguinha 3,4 tá apenas 68 reais ela vai ter também outras opções de estampas como a gente pode ver aqui ao lado que é o poá 68 reais também tem outras opções de cores aqui tá meninas no catálogo tem todas as opções pra vocês e aí a gente vai ter outro modelo assim também bem bonito cheio de botões né ali ó a gente dá pra usar ombro a ombro também com aquele detalhe de amarração ali em cima também manguinha ali estilo 3,4 também valor de 68 aqui ao lado eu achei lindíssimo esse modelo com a manguinha curta que tem babadas ó babado duplo ali tem botões deixa eu ver se os botões são funcionais meninas esse daqui não é funcional é só pra dar um charminho mesmo no vestido tá e atrás amiga ele tem lastex ó meninas lastex atrás pra dar aquela cinturada aí no modelo tá esse de manguinha curta ele está apenas 65 reais esse aqui são os valores de atacado que eu tô passando pra vocês tá e aí esse mesmo modelo nós temos outra estampa olha essa aqui também que bonita né com os tons terrosos aí pra gente usar mais aí uma pegada mais inverno também pra quem gosta de uma estampa gente no inverno também essa daqui tá bem bonita ó 65 reais modelo de manga curta e aí nós vamos pro modelo de manga longa tem essa opção aqui no vinho que tá linda demais com botões esses aqui são funcionais tá meninas ó botões funcionais manga longa com lastex aqui no punho lá em cima tem aquele franzidinho pra deixar mais princesa esse de manga longa dá 70 reais tá e aí vai ter a opção de liso e também vamos ter na opção estampada ó tem essa opção de cor mas também tem muitas opções tá meninas tem poá tem oncinha tem animal print tem muitas opções aqui essa opção aqui que eu achei bem bonita também ó gente olha que bonito esse modelo modelo mais clássico né uma cor mais clara manga curta 65 reais e aí nós vamos ter esse estilo ó ele tem um detalhe ali na gola tá uma graça esse daqui como é 3 quartos ele tá 68 reais esse modelo ele tem no estampado assim ó nessa cor e também nós vamos encontrar no animal print do mesmo modelo tá apenas 68 reais e aí a gente vai pro lado e tem muito mais opção aqui gente manga curta 65 reais manga 3 quartos apenas 68 reais os que são de manga longa estão apenas 70 reais tá meninas então aqui a gente vai encontrar muitas opções amei porque os modelos são maravilhosos o preço tá excelente ela trabalha com atacado e varejo envia aí pra todo o Brasil a partir gente de 10 pecinhas pra vocês fabricação própria tá essa loja aqui tá incrível maravilhosa pras migas que trabalham com moda evangélica gente isso aqui é um achado maravilhoso pra vocês tá bancas 5050 5049 5048 e as 5047 ó vou mostrar pra vocês novamente o cartão da loja mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número pra vocês também e eu vou entrar no próximo corredor e já tô vendo tem muita opção de jeans vou ver se consigo pegar o cartãozinho da loja pra mostrar pra vocês mas ó calça capri 3x100 tem todos esses modelos e aí a gente tem também aqui opção de shortinho plus size ó 45 reais tem várias lavagens viu gente tem os curtos e tem os maiores também estilo bermudinha né eu acho que os 5 é a parte tá minhas ó esse aqui é um tamanho plus 45 reais saia também por 40 reais com detalhes deixa eu entrar aqui pra falar pra vocês essa daqui é a loja Bruno Jeans atacado e varejo esse aqui é o número do whatsapp já segue o arroba do instagram pra vocês ficarem por dentro das novidades e essa banca que eu vou apresentar pra vocês tá aqui no corredor 4 setor rosa tá então considera aí o setor rosa o box é o 5155 mas a gente vai encontrar aqui ó 5081 5080 79 então ele tem essa opção aqui de banca com as calças e alguns shorts aqui ao lado a gente já encontra a outra banca dele com aquelas opções que eu já apresentei pra vocês aqui na frente tá então vamos começar apresentando shortinhos pra vocês tem muitas opções de lavagens ele trabalha com os tamanhos 36 até o tamanho 52 e 54 a gente vai ter opção de lavagem clara lavagem escura ele também trabalha com envios gente faz envios pra vocês pra todo o Brasil a partir de 12 pecinhas tá e aqui na loja não tem mínimo a gente vai encontrar shorts curtos por apenas 40 reais 45 reais tem estilo bermudinha também mais soltinho e aí tem outras opções aqui também de shorts tem saia gente ó por 35 reais ó mini saia 35 reais tem shortinhos mais curtos também ó 35 reais aquele ali tem essa opção também de 35 muitas opções de lavagens e os tamanhos que eu já apresentei pra vocês tá vamos olhar aqui desse lado shorts mais curtos também 4 por 100 promoção tá esse daqui também tá 4 por 100 ó esse aqui também tem detalhes e aí essas opções aqui ó mais diferentes né então 3 por 100 ó todas essas opções aqui que eu apresentei pra vocês e além dos shorts e bermudas eles também vão trabalhar com calças tem as capas que eu já apresentei ali na frente pra vocês mas também tem as calças ó tem flare tem capa e tem aquelas que é estilo skinny ó gente ó todos os preços aí pra vocês tá esse modelo 3 por 120 esse 3 por 100 3 por 100 3 por 100 e a gente vai encontrar em opções de lavagens aqui também tá e muitos detalhes ó tem as lisas né e tem também com rasgadinhos ó 3 por 100 várias promoções aí pra você escolher e a gente pode também mesclar né amigo pode misturar aí os modelos e os tamanhos pra vocês tá vou apresentar de novo o cartão da loja é Bruno Jeans atacado e varejo esse daqui é o whatsapp pra vocês entrarem em contato fazer o pedido de vocês também vou deixar lá na descrição do vídeo o link do instagram pra vocês tá bom fica aqui no New Banca setor rosa tá menina setor rosa todas as opções de banca tá aqui ó como fica de frente pro shopping Porto Brás até super de fácil acesso pra vocês acharem com muitas opções de jeans aqui pra vocês e aí finalmente nós concluímos o nosso tour aqui no shopping New Banca setor rosa muitos fornecedores fabricantes espero de todo meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa o like se você é novo seja bem-vindo se inscreve aqui no canal e fica comigo porque vai ter muita novidade nós vamos conhecer o Brás fabricantes vamos conhecer lojas incríveis aqui pra você arrasar de vender e pra você ficar na moda e arrasar por onde você for também um super beijo no seu coração que Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau